Bom, basicamente você veio pelo vídeo Enfim, continuando Basicamente você veio pelo vídeo Perdoe aí que eu tô meio gripado, então me perdoe, vamos lá Continuando Basicamente vocês veio pelo vídeo por causa ou do título ou da thumbnail, certo? Parabéns por ter vindo isso Eu recomendo muito, eu quero que você entenda Eu quero que você assista esse vídeo até o final Porque o que eu vou estar te explicando é um bagulho muito sério E eu não gosto que as pessoas sejam enganadas Então vamos lá Hoje eu vou falar sobre os vídeos de como ganhar discord nitro grátis É, fizeram sucesso tanto no meu canal que eu perdi até as contas Enfim, vamos começar Basicamente o youtube, ele é uma... Não, basicamente o discord, pra quem não conhece É uma plataforma de um chart para gamers Muitos youtubers usam essa plataforma, certo? E basicamente Tem um bagulho dentro dessa plataforma do discord Que é chamado discord nitro Sim, discord nitro O que é discord nitro? Basicamente discord nitro é É um símbolo lá deles de game Que você... Que você dá um vapid Que você dá aquele speed, seja humilde, pá Só que o nome dele existe dois tipos de discord nitro Tem o discord nitro game e o discord nitro clássico Tá, qual a diferença com a Tricks? A diferença é que o discord nitro clássico E o discord nitro... E o discord nitro game A diferença deles é que Se você perceber Basicamente É... Vai ter uma diferença Que é o seguinte A discord nitro clássico Você basicamente Você pode upar o gif na sua foto Tá, basicamente você coloca Tipo o exemplo Tá aí um exemplo Lá no meu perfil do discord Entende? É... Foi aí Aonde que eu tô mostrando pra vocês aí Né? O discord nitro Você pode colocar seu gif Pra colocar na foto de perfil Você pode pegar os emojis Que são gifs também Que você basicamente Você pode fazer um emoji animado Né? E... Mano É tipo Como que eu posso explicar pra vocês, véi? É da hora Esse é o discord nitro clássico Ele custa basicamente Apenas vinte reais E por ano Cento e sessenta e seis reais Ok? Então vamos lá Tem o discord E o último Que é o discord nitro game Que é o que a galera gosta Que é o último Por quê? Por quê, Quatrix? Você tá dizendo que Por quê você tá dizendo que O discord nitro game É o que a galera gosta? Bom, basicamente é o que são mais comprados Hoje em dia, né? Vamos lá É... O discord nitro game Você basicamente Ele é um bagulho Rápido também Só que As chances de você ter ganho Esse discord nitro É basicamente muito Porque você ganha Dois nitro boost Pra você Upar no servidor Pra quem não sabe O que é nitro boost Nitro boost é um É um bagulho Que você coloca no servidor Lá existem algumas regras É... Tipo Lá você coloca Dois É... Se você der dois boost No servidor Basicamente você pode Colocar a logo sua Do servidor Como gif Se você colocar 15 Você pode personalizar o banner Com o fundo do seu servidor E com o último Que é o 30 bits Você pode Basicamente Upar o seu servidor Colocar com o seu próprio link Como assim Com o atento O seu próprio link É... Basicamente É basicamente Um bagulho Que é... Basicamente um bagulho Né? Que se chama aí, né? Basicamente um bagulho Que é o que? Ah, é que eu tô esquecendo aqui Eu decorei o roteiro Foi uma bosta Vamo lá Eu vou explicar As minhas palavras E o último Você basicamente Pode personalizar O seu URL Que é o link Como assim? Tipo Os youtubers De hoje em dia Se você ver Os youtubers Famosos Eles colocam O próprio nome Do servidor Que é... É o que muita gente Que queria Só que Pra você conseguir Isso você tem que ter 30 boosts no servidor Então batendo isso daí Você consegue mudar O seu link Tá Eu só expliquei aqui Basicamente o básico Do discord Pra vocês entenderem O motivo Desse vídeo Agora vamos Pra parte principal Que é o que eu tô Querendo falar Vamo começar Ah, enfim Pra quem tu sabe Eu postei Alguns dias Não Um mês Um mês Atrás aí Eu postei um vídeo Chamado Como ganhar Discord Nitro Grátis Tá, mas por que Que você postou isso 4x? Basicamente que eu tava Sem ideia de vídeo Então eu falei Ah, vou gravar qualquer bosta Né, velho Ah, então Eu gravei o discord Nitro Grátis Onde que Eu tô mostrando lá Que a minha amiga ganhou O Nitro Pá E não sei o que Não sei o que E pá A minha amiga ganhou Aquilo grupo lá Foi real Tá, família Eu vou estar explicando Tudo pra vocês verem E mano Veio Veio Um monte De gente No meu PV Sem brincadeira Chegou um monte De gente No meu PV Falando sobre Discord Nitro É fake Você me enganou Menos Um inscritos Calma Eu vou estar explicando Tudo aqui Beleza Primeiro Discord Nitro Quando eu postei o vídeo Basicamente Dois dias atrás Eu recebi Uma notícia Que o cara falou O link tá expirado Eu falei Como assim mano Tenta de novo esse link Basicamente Eu conversei com ele Pá Depois Quando eu entrei No link Que eu mandei Basicamente Falou que o link Tava expirado E tipo Ferrou né mano Ferrou Então eu vou ter que postar A parte 2 do vídeo Eu ia postar Só que eu não sei Que grupo Porque eu não recebi Mensagem Tipo É Mudar Sei lá Divulgação Até que chegou Um cara chamado O Stall O Stay Que ele basicamente Era o dono Do Tripalace Agora não é mais Né Era um servidor Bem famosinho Tipo lá assim Então basicamente O que aconteceu Basicamente O carinha lá Ele falou Mano Se você divulgar O grupo Até hoje Meia noite Até a madrugada Eu te dou um nitro Eu falei Ok Vou gravar E foi isso que eu fiz Eu gravei a parte 2 E mano Eita foi mal E tipo Mano Bateu mais De 1200 visualizações Por causa desse vídeo Enfim Vamos lá Basicamente Eu quero que vocês divulguem Esse vídeo Porque eu quero Muito importante É muito importante Você estar divulgando Esse vídeo Porque O que eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui É que não É um bagulho Chato Então vamos lá Basicamente Eu fui lá Falei com o cara Falei 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 E mano Até agora Ele falou Que eu ia dar O nitro de madrugada E mano E como estava O servidor funcionando Basicamente O servidor Pegou Eu consegui Mais de Mais de 15 links Mais de 15 pessoas Entraram Aí depois Eu falei Eu fiquei acordado Nessa hora Falei Mano Eu consegui A minha meta Cadê o meu nitro Ele não respondeu Ele mudou de assunto Pra vocês verem Eu vou estar Mostrando na tela Depois de terminar Essa conversa Entende Então vamos lá É Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah tá Vamos lá Enfim Eu vou Basicamente Eu vou estar Deixando aí Mostrando na tela Na tela Agora Não na tela Agora Mas vamos lá Eu estava conversando Com ele Ele falou Você é designer Eu falei Sim Eu sou Pode fazer É legal Depois a gente Troca uma ideia Eu falei Beleza Daí De repente Pá Surgiu Aí depois Depois disso Ele falou Comigo Pá Dos bagulho Pá Aí beleza Só que Ele mudou Aí depois Um monte de gente Chegou no meu pv Sem brincadeira Chegaram no meu grupo No meu grupo Fodaram Chegaram no meu pv Falando Mano Como que eu ganho Descoordinita Isso é fake Eu falo Pra galera toda Mano Assiste o vídeo inteiro Pra vocês entenderem A bosta do bagulho Entendeu Não precisa Xingar o cara Que é fake Pá Eu não tenho culpa Entende Eu só fiz O meu serviço Que foi É divulgar Básico Então mas enfim Vamos lá Aí basicamente O que que aconteceu O carinha Foi lá Falou Eu mandei Dois Se eu não me engano Eu não sei que dia Que eu falei com ele E eu tô esperando Até hoje A resposta desse maluco E ele não me deu o nito Então basicamente Eu fui o que? Enganado Sim Eu fui enganado Mas aí Um monte de gente Vai tá chegando no meu pv Ah eu quero provas Você foi enganado Você grava aquele vídeo Só por visualização E não sei o que Então basicamente Aí na tela Vai tá aparecendo aí É Eu vou tá deixando um vídeo aí Mostrando pra vocês Que não é fake Mano Que eu fui enganado Sinceramente Verdadeiro Então eu vou tá deixando aí Na tela Como vocês tão vendo aí Senta Niga Eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló Papo papo Sei que tu é bandido Joga bunda na minha cara Hoje tem vai Pode sentar Niga Eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló Papo papo Sei que tu é bandido Joga bunda na minha cara Yeah Copo na mão Ela rebola pro papi Uh Tô bem chavão Só dando fuga de nave Yeah Cartão clonado Hoje eu te levo na loja Uh Porta no Gucci Batendo a pussy no grave Batendo a pussy no grave Ela fode ouvindo o track Se hoje é dia de baile Ele pra casinha Eu brotei 17 É então Como vocês viram aí na tela Basicamente aí O O carinha me enganou Ele já me É E o que eu falo pra vocês Sobre isso mano É que mano Nunca confia num cara desses assim Tá ligado Que vai dar litro de graça Pá Não sei o que Pá É Nunca vai dar litro Assim de graça Por divulgação Porque É o que a vida me ensinou inteira O meu pai me ensinou Você trabalha Pro suor mano Então você não Você não Ninguém vai te dar um bagulho de graça Entende Ninguém Nunca Nenhuma pessoa vai chegar em você E vai te dar um bagulho de graça Por isso que eu não tô fazendo mais sorteio Porque meu Quando o meu pai Falou sobre esses bagulho Falei Mano É mesmo Foi com o meu suor mano Pra que que eu vou Gastar com o bagulho Entende E foi isso que ele me ensinou Na cabeça mano E o que que aconteceu Basicamente Eu recebi muito PV de pessoas Que a live acabou A live acabou mesmo Mas outra coisa que eu quero falar pra vocês também É que uma dica minha Nunca confia É uma dica minha mesmo Eu quero que vocês decorem Muito importante Ninguém vai te dar um bagulho de graça Ninguém Mesmo se for por divulgação Ninguém vai te dar um bagulho Entende Ninguém Ninguém Então você vai encontrar a pessoa A pessoa tá te enganando Ela não vai te dar Então não existe chance A não ser se fosse um amigo Tipo amigo na vida real Aí tudo bem Aí Dá pra concordar que sim né mano Mas tipo É como eu falei Dá um confio em ninguém mano Porque hoje em dia Tem muita gente enganando Uns aos outros Parece que daqui a pouco Vai virar A guerra mundial Aí de amigos E tipo mano Comigo assim velho Eu fiquei triste velho É um monte de gente me enganando Só que aí Fizeram uma pergunta Catrix Da onde você ganhou esse nitro Que você tá usando Basicamente eu ganhei De um sorteio do Twitter Que eu Que eu vou mostrar pra vocês Aí eu ganhei em dezembro Tá Eu esqueci de gravar isso Mas Cara É Foi muito bom Maravilhoso Ok Mano E tipo assim O que eu posso dizer pra vocês É É que Eu vou tá mostrando agora Pra vocês Outro vídeo Mostrando pra vocês Que eu Eu tenho que mostrar Essas provas Por quê? Porque ninguém vai acreditar em mim Entendeu? Então é por isso Que é sempre bom Eu mostrar Pro pessoal Que mano Velho Tipo O que eu posso dizer Pra vocês mano Que É um bagulho real Se for de sorteio Também Você ganha Eu tava acreditando Que esse sorteio Era fake Mas não Era real Pura verdade Então vai tá passando Na tela aí Pra vocês Ver O sorteio Ok? Pra vocês verem aí O meu nick Eles comentaram lá Foi lá no meu Twitter A menina lá Ela basicamente Tava fazendo O sorteio De três Nitros Clássicos E o que aconteceu Basicamente Eu fui um dos vencedores Que eu ganhei Depois de um dia Eu respondi pra ela Poder falar com ela Ok? Então mano É isso velho Então bora lá Vai tá passando aí na tela Ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Outro dia Refresco ela igual hortelã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã A minha mente já nem tá mais sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Eu sempre entago esse doce comigo Ele tava na minha língua e eu nem tinha lembrado Por isso que eu não tô entendendo Essa galo derretendo aqui do meu lado Mas é normal isso acontecer Ela sabe que eu sempre ando drogado Eu tô deixando ela tomou molhada Que se eu não inspire eu vou afogado Ela quer me afogar Vai na sua perna me deixa surfar Eu vou deixando a onda me levar Enquanto ela senta sem parar Vocês viram basicamente foi isso que aconteceu Eu ganhei esse Nitro graças a ela Vai acabar dia 26 agora Eu vou tá comprando mais eu acho né Que eu quero comprar Eu ganhei de sorteio dela tá gente Eu não comprei Mas é muito bom usar esse Discord Nitro clássico Ele é mais barato do que o Discord Nitro Game Que basicamente custa 40 reais por mês e por ano 400 reais Quem gasta em 400 reais no Nitro Game É fogo Só se for youtuber Porque lógico Youtuber É básico né Enfim vamos lá Eu espero que tenham gostado desse vídeo mano Eu quero que vocês divulguem pra muita gente aí Os cara que assistiu lá do Discord Nitro também divulga Porque isso aqui é uma lição pra vocês aprender A não confiar em ninguém que dá Discord Nitro ok Mesmo se for na vida real Nunca confia em pessoas que vão dar o bagulho de graça Pode ser bagulho estragado Pode ser um bagulho tipo Bagulho meio louco Pai Não sei o que Entende? Então mano Esse é o vídeo velho Eu espero que tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ative o sininho pra não perder Nenhuma notificação de vídeo Então é isso Tamo junto Falou e fui Tchau 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 Tchau